Nos seus olhos Nos seus olhos negros sinto o teu corpo me chamar Pra perto me tocar bem certo Parecia que tu sabias a magia de amar E como pôde tão jovem me fazer te querer Nos seus olhos negros sexys e lindos Como um dia de verão Que chegou pra desfazer meu gelo E trazer o fogo pra me aquecer No teu corpo encontrei um lugar seguro pra me esconder E curar o meu vício de amar você No teu corpo encontrei um lugar seguro pra me esconder E curar o meu vício de amar você Seus olhos negros me vejo a caminhar Para o caminho de um beijo onde ao extensio vou chegar Tua beleza me contagia Tua pureza me faz sonhar E aos vinte e um eu tenho que me render Aos seus olhos negros sexys e lindos Como um dia de verão Como um dia de verão Que chegou pra desfazer meu gelo E trazer o fogo pra me aquecer No teu corpo encontrei um lugar seguro pra me esconder E curar o meu vício de amar você No teu corpo encontrei um lugar seguro pra me esconder E curar o meu vício de amar você E curar o meu vício de amar você E curar o meu vício de amar você E curar o meu vício de amar você